Já tem programação para este domingo? Aí vai uma dica para quem mora aqui em Brasília. De 9 da manhã até as 5 da tarde, a base aérea terá várias atividades abertas ao público. Entre as apresentações, a Esquadrilha da Fumaça e um show da Orquestra Sinfônica da Força Aérea. Entre os eventos aéreos que chamam mais atenção, evidentemente, teremos apresentações das esquadrilhas Fox, teremos passagens baixas das aeronaves, da Força Aérea e de aeronaves civis e teremos também a Esquadrilha da Fumaça finalizando o nosso evento, às 16 horas. Teremos praças de alimentação, brincadeiras, teremos apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea.